Olá pessoas, eu sou o Pedro Cearota, você tá aqui no meu PlayStation e chegou aquele vídeo especial de final do mês em que a gente mostra quais são os jogos PlayStation Plus do mês seguinte, nesse caso de dezembro. São três jogos agora para dezembro que vão estar disponíveis no dia 1º de dezembro. Vamos começar com Warms Rumble, um jogo que subverte a lógica da clássica série Warms. Esse jogo vai ser lançado no dia 1º de dezembro, vai ser lançado pela PlayStation Plus para PlayStation 4 e PlayStation 5. E por que ele subverte a lógica da série? Porque o Warms é conhecido por ser um jogo em turnos, de ação por turnos. E dessa vez, pela primeira vez, Warms Rumble vai trazer ação em tempo real. Então você tem arenas e você enfrenta seus adversários ali de uma forma bem caótica. O jogo vai ter crossplay, então você vai enfrentar jogadores de outras plataformas e é uma experiência online para até 32 jogadores. E aí você tem alguns modos diferentes. No Deathmatch, quem tem mais eliminações vence. Você morre, volta para a arena e quem terminar ali na liderança de eliminações, claro, vence. Mas o modo que me chama mais atenção é um com uma pegada Battle Royale aí, que você tem 32 jogadores e só tem uma vida. Então se você morrer, tá fora. E vence, é claro, quem for o último a sobreviver, quem ficar de pé depois de toda a batalha. E tem um outro modo que é uma variação desse, que é por equipes. Então você tem 10 equipes de 3 jogadores e a última equipe a sobreviver vence. E nesse caso tem uma mecânica de reviver os seus companheiros de esquadrão, então tem uma variação aí para o modo. O jogo também tem bastante personalização de itens ali para você customizar o seu personagem com chapéus, máscaras e coisas desse tipo. Diferentes skins para todos os gostos. Agora vamos para o próximo jogo PlayStation Plus disponível em dezembro, que é Just Cause 4. No jogo, o protagonista Rico Rodrigues enfrenta a poderosa milícia The Black Hand, o maior exército privado do mundo. Just Cause 4 é um jogo em mundo aberto com bastante ação e um prato cheio para quem gosta de explosões e destruição. O jogo também permite navegar de diversas formas, incluindo o Winsuit e até um gancho, para te ajudar um pouquinho a enfrentar até tornados e tempestades. Se você gosta de explosões, Just Cause 4 é o seu jogo. O terceiro jogo PlayStation Plus disponível para dezembro é Rocket Arena, um jogo multiplayer de 3 contra 3. Aqui você tem diversos heróis com habilidades e características únicas e o seu objetivo é eliminar a equipe inimiga, mas não é matando eles não, é jogando eles para fora da arena. Isso no modo competitivo, porque o jogo ainda traz outros modos mais focados em objetivos, como pegar moedas, capturar certas áreas do mapa ou até um modo de futebol em que o objetivo, claro, é marcar gols. O jogo tem um visual cartunesco, diversas arenas diferentes e uma ação bastante frenética para ver quem vai ser a equipe vencedora. Então é isso, esses são os três jogos PlayStation Plus de dezembro, Worms Rumble, Just Cause 4 e Rocket Arena. Não esquece de me contar aqui nos comentários o que você achou, deixa um gostei nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho